Conexão Ramon Barros Estratégia e marketing Ele vai falar já já nisso Prazer em te vê-lo Tá ok Ramon, o prazer é meu De recebê-lo aqui no Chirapark E o Chirapark não tem porra Por isso que recebe as pessoas a qualquer hora Qualquer dia Porque eu estou aqui à sua disposição Lésio é de segunda a segunda, né? É de segunda a segunda Aqui não tem, entendeu? De segunda a segunda Tudo funcionando Tudo funcionando Esse é o grande diferencial hoje na hotelaria Muitas vezes você vai em um determinado lugar Ah, hoje não tem Hoje não funciona Isso vai de forma Aqui não tem isso não Tá? Aqui é o seguinte As pessoas chegam aqui Café da manhã Come bem primeiro, né? Chega aqui Café da manhã Começa às sete horas Sete e meia Até às dez horas Aí a gente pode atrasar um pouquinho O almoço Começa meio-dia Até às quatorze Quando chega às dezesseis horas Tem o café colonial Que é o café da tapa Falando aqui Ainda tem o jantar ainda Tá E depois Às dezenove horas Começa o nosso jantar Isso aqui é igual navio Conta o dia todo Daqui a pouco, gente Ele vai mostrar isso tudo Você viu uns flashes aí Mas a gente vai detalhar isso tudo Que ele acabou de falar No café da manhã Até o jantar mostrar pra você E deixar você com água na boca Pode aí Fala pra gente um pouquinho Do seu início Você é um homem Que mantém as origens Dos valores simples Sintórios Da terra Amor à natureza De onde vem esse amor aí À natureza À ecologia Olha bem Eu sou lá de Colatina Eu nasci Cidade do sol poente Mais belo o pôr do sol Isso aí Eu nasci lá no interior Na roça mesmo Lá de Colatina Vim pra Vitória Com dezoito anos Tá Com dezoito anos O meu primeiro emprego Foi inclusive Na dia 7 da primeira Dia 7 da primeira Saudou os cabelos pós aí Rola Comecei lá Com dezoito anos Meu primeiro emprego Você foi cobrador É isso mesmo Cobrador de ônibus Tá E aí fiquei na Itaperim Depois da Itaperim Estavam vendendo No Norte do Estado Para a Águia Branca Aí eu vim pra Águia Branca Tá E fiquei na Águia Branca Por mais 4 anos Na Águia Branca E na Águia Branca Então eu conheci Alguém Que me convidou Pra ser vendedor Tá Aí fui ser vendedor Meu grande pulpo Foi ser vendedor Eu sempre dico Com a pessoa Quer ganhar um trocadinho Vai ser um bom vendedor Tem gente que tem medo De trabalhar com venda Lógico Venda porque defende você Venda depende de você E eu me dei muito bem Com vendas Então acabei Aí depois Comecei vendendo ferramentas Acabei tendo Uma rede de lojas De ferramentas Mas o pessoal lembra A China tem Propaganda Não é essa 70, 80 80 Até o final dos anos 90 Na década de 70 Você foi pra Vitória Eu fui Eu fui pra Vitória Em 69 Entrei na época 69 Eu já estou com 72 Vai fazer 73 Mas também Graças a Deus Muito bem Aí começou as coisas Das lojas De ferramentas Isso aqui Então começou com isso Que aqui Era o nosso sítio Porque eu sempre gostei De terra E sempre comprava em dia Em sítio você tem Duas alegrias É uma quando você compra Uma quando você não vende Aqui foi o contrário Porque nós estávamos Investindo muito aqui Investimos muito E as pessoas começaram A vir aqui Começaram a vir Começou o que? Com pesca? Você começou Trazendo o pessoal Pra pescar É verdade? Eu tinha muito lago aqui E as pessoas começaram A ir pra cá Pra pescar Em 88 98 Em 98 As pessoas tinham muito Houve uma febre De pescaria Eles não queriam pescar Pesca que paga De um lado Pesca que devolve Pra outro Isso aí Então eu entrei Nesse negócio Eu entrei Comecei E as pessoas Começaram a vir pra cá Aí as pessoas Vem cá Não tem lugar pra comer? Pronto Pronto Nós fizemos O primeiro Naçanete Segundo Eu quero comer Com arroz Primeiro restaurante Pra você ter uma ideia Nós estamos hoje Na É a quinta versão Do nosso restaurante Quinta versão O restaurante Marquinhos Está vendo Pelas imagens aí Até que alguém Chegou e falou Vamos aí Quero dormir Aí chegou Chegou e daí Eu quero dormir Começando com Quatro chalezinhos Do morro ali Quatro chalezinhos Quatro chalezinhos Quatro chalezinhos Do morro E aí começou as coisas Começou As coisas foram acontecendo Em 99 Eu comecei um projeto Comecei um projeto De um teleférico E de um parque aquático E nós Fiquei mais umas Dez ou vinte unidades De hospedagem Tá E não foi fácil Porque na época Eu não consegui Apoio Financiamento Não consegui Aí comecei Com minha conta Vou vender títulos Comecei vendendo títulos Tá E fiz grandes Grandes movimentações Em maio De dois mil Maio de dois mil Muitas pessoas Não acreditavam Que eu faria o teleférico Prometeu Prometi E pela benção de Deus Maio de dois mil Nós inauguramos o teleférico E inauguramos o parque aquático Tá E já tínhamos naquela época Cerca de vinte unidades De hospedagem Tá E a segunda E o segundo restaurante Já o segundo A versão do restaurante Segunda restaurante Que já tinha capacidade Com umas cento e vinte pessoas sentadas Tá E a coisa E ele tinha mais ou menos Acho que ele tinha uns quinze funcionários Tá As coisas foram acontecendo Foi acontecendo Até que chegou em 2008 2008 2008 Foi o grande pulo Já foi o grande pulo Porque chega e não solta Aqui As pessoas Do passado aqui Isso aqui era um buraco Isso aqui era um buraco Era uma fazenda de café Fazenda de café E nós chegamos Fazendo reflorestamento Vamos com essas coisas Vamos melhorar A gente mostrou ali agora Uma das trilhas ecológicas E como tem árvore aí Hoje tem mata Que foi formada por nós Aqui Tá Mata é o seguinte Quer criar uma mata É só acercar e deixar A natureza se encarrega de fazer com que Volte A natureza sábia A natureza sábia Nós condomínios Nós condomínios As pessoas Tem casa aqui dentro Com os recursos Das vendas do terreno Entendeu? Nós fomos investindo Investindo, investindo Até que chegamos A 2012 2012 por quê? Está aproximando A Copa do Mundo E eu cheguei E aí todo mundo procurando Um lugar para as delegações Para as seleções Entendeu? E aí o China Park Se torna oficialmente Cadastrado Pela padrão FIFA Houve um investimento Muito alto Construímos um campo Entendeu? Construímos um campo Construímos Da época 40 novas suítes 40 novas suítes E outro restaurante Aí já foi Terceira versão Terceira versão Do restaurante Entendeu? Tá E fomos aprovados Pela FIFA Fomos aprovados Pela FIFA Que não é fácil É Não foi fácil Mas aí foi o grande Pundo do gato Se o China foi aprovado Pela FIFA Não é bom É Padrão FIFA Como dizem Despertou curiosidade Do povo Pronto Todo mundo começou Despertou curiosidade Que ele veio aqui Para ver as delegações Os jogadores Isso aí Então O importante É quando você desperta As pessoas Começam a vir E vir E realmente O nosso lugar É bom E a coisa Foi acontecendo Foi acontecendo Chegamos A A 2018 Né 2018 Já Outra versão Do restaurante Estivemos Aumentando as coisas Foi aumentando Até chegar agora Em 22 Em 22 Que nós aumentamos Nosso restaurante Hoje Nosso restaurante Tem capacidade Para 750 pessoas É gigante Você está vendo As imagens É gigante É Então olha bem O que é hoje O China Park Em 24 Em 24 Hoje nós já estamos Com 250 unidades De hospedagem Com capacidade De receber 800 900 pessoas E é um hotel Direcionado A família Família Com uma estrutura De lazer Que talvez No Brasil Não tenha A estrutura De lazer Que nós temos aqui Aliás A você cita Aqui Tem uma equipe De recriação Para as crianças De todas as idades Segunda Segunda Sim Aqui é um hotel Família Então nós investimos Na criança Investimos na criança Porque nós trazemos O pai Os filhos Que traz os pais Todo mundo quer ver Por um China Park Fazendinha Fazendinha E as pessoas Pedalinhos Só lembrando Um monte de coisa Bacana Não Às vezes as pessoas Pensam aqui Hotel de montanha É só para final de semana Aqui não Aqui é hotel Durante todos os dias É a segunda Segunda E o dia que você Está sozinho aqui Fica Ah eu vou para lá Deve ter pouco Carreio durante a semana Você tem Um único de 150 Dois pessoas Então o China Park Você pode ir para cá Você nunca mais está sozinho Aí o dia que você Você sempre vai ter Um bom café da manhã Um bom almoço Um bom café da tarde E um bom jantar Por quê? Porque você tem gente E você tem gente Senão você não consegue Fazer as coisas Nós já sofremos No passado aqui Quando você não tinha isso Você não tinha tudo E você tem pouca gente Você não pode Prestar um bom serviço Então hoje para nós O nosso grande negócio Primeiro É atendimento Primeiramente É isso que eu vou acordar O Valdeir Ele é um case de sucesso E um homem Experiente no marketing De hoje você faz marketing Sim Qual o primeiro comercial Que você fez Fiz comercial desde oitenta Desde oitenta Desde oitenta E eu tenho dito o seguinte Primeiro lugar O nosso sucesso Pertence a Deus Primeiro lugar Não pertence a Deus Em segundo lugar A mídia A mídia Você tem que estar na mídia Você tem que mostrar as coisas Não adianta você fazer O problema só para você É a história do ovo Do fato E atenção As dicas de ouro Com o Valdeir Lunes Para o seu marketing Você falou que o marketing Está baseado no atendimento Primeiro atendimento Primeiro atendimento O segredo de qualquer coisa É atendimento Segundo Você tem que comer bem Você vai para um lugar Você tem que comer bem Nós vivemos para isso Nós vivemos para comer E terceiro E terceiro Você tem que dormir bem Então são três coisas Aí sim Você tendo essas três coisas Aí eu posso ter lazer Eu tenho Aí sim Aí você tem Eu quero passear Com o Teleflex Eu quero passear Com o Tiroleiro Hoje nós temos A segunda mais alta Tiroleiro do Brasil Está aqui no Cirobac Aí você tem tudo Aí eu quero Eu quero jogar bola Você tem um banco Eu quero pescar ainda Você vai pescar Você vai pescar Eu quero ir para o salão de jogos Eu quero tomar banho Em dois centros Hoje nós temos um parque aquático Que é água E temos um centro termal A gente já viu para lá Vamos mostrar aí Olha as imagens Centro termal Você não encontra esse termal igual o nosso Não tem nenhum Esse negócio do nosso exclusivo Foi feito isso Esse sistema de um furor Que você está fazendo aqui Só tem aqui no Cirobac Você não vai pagar E água Não é água fria não É água tiente a 32 graus Não vai a 40 Porque não pode Que delícia É 32, 33 graus E tem vários um furor Você está vendo aí? Quanto tem? Sim Tem muito furor Tudo ali Ela tem tudo Outra coisa Nesse mesmo centro ali Além dos ofurôs Água aquecida Nós temos ali um cilindro Tem um cilindro Tem a sessão pipoca aí Tem Tem tudo Agora uma coisa aqui São muitos empregos gerados aqui Você é um dos maiores empregadores aqui da região Quantas famílias aqui você tem empregadas? Quantas pessoas você tem empregadas? Olha bem Até hoje O hotel Emprega 170 funcionários Temos 170 colaboradores E toda uma infraestrutura para atender Que não adianta você também ter colaboradores Porque você não vê estrutura Nós temos um restaurante exclusivo para os funcionários Sim Funcionário aqui Eu faço 4% por dia E meus funcionários também fazem 4% Também são bem encantados Eu agradeço a Deus por isso Eles chegam aqui pela manhã Tomam seu café da manhã Eles almoçam Tem o seu café da tarde Também como nós temos Entendeu? E tem seu jantar E tem transporte para levá-los Que hoje é um sofrimento também Na londovia É como o funcionário chega no seu trabalho É lógico Para que o seu funcionário atenda bem Você tem que atender bem o seu funcionário Atenção, hein? É Como você quer que o seu funcionário atenda bem o cliente Se você não atende bem ele? É Então está aí É bom que os outros possam ver o funcionário Qualquer coisa Não, não Então, olha bem Hoje aqui nós estamos em excelência no atendimento Mas por quê? Porque também nós estamos em excelência no atendimento Para com ele Então aquilo que o novo funcionário recebe Ele passa para o cliente É o segredo Então, primeiro Atendimento Segundo Eu dependo de gente Dependo de gente O segundo É alimentação Terceiro O que é da igreja? É o segredo Aí a pessoa chega e fala Por que é que você tem tanta gente aqui? O segredo Você tem que perguntar isso Exatamente Entendeu? O que você pode falar do China Park em futuro? O que vem aí? Dá para dar um spoiler aí do que vem por aí? Também Nós estamos trabalhando Para Isso eu vou falar assim Mas para vocês Ó Primeira vaga pessoal É verdade É verdade Nós estamos trabalhando Para formar aqui o primeiro resort Oficial do Espírito Santo Nossa Maravilha O que é que está faltando hoje Para nós chegar lá? Nós estamos construindo agora Para mostrar A maior recepção do hotel do Espírito Santo Uma recepção moderna Um modelo de estacionamento Tá? Estão construindo também agora Um novo espaço de treinamento O hotel tem que ter isso Nós vamos passar a ter aqui Quatro auditórios Quatro auditórios Para eventos Com capacidade de até mil pessoas Aumento físico casarial Os eventos Faz com que Você tenha uma grande propaganda Tá? Os eventos Transformam Eu tenho que dizer o seguinte É Gramado Gramado se transformou Através de eventos Através de eventos Então Um evento é importantíssimo Então Nós hoje Temos muitos eventos aqui Falou de beleza Você não viu Mas vão ter E uma agência de turismo Aqui dentro Para que os nossos órgãos Cheguem aqui Caso eles queiram Deixar o carro aqui E passear e conhecer A montanha Vai ter aqui Agência de turismo Chinapark Aqui dentro Salão de beleza Chinapark Aí não vai faltar nada Porque nós passamos Ser um destino As pessoas podem vir Para ficar aqui E o resort Chinapark É O nosso pensamento é esse Então Mais um resort Aprovado por resort do Brasil Se nós não soubemos A patente Resort Brasil Nós não queremos Resort não nos interessa Vai ser um resort simples Nada de luxo Resort é luxo? Não Resort é mantendimento Muitas vezes Você tem um resort Que você tem luxo Mas não tem atendimento Aliás Tem muitos resort Apostados no minimalismo Justamente por isso Quanto mais simples O que vale é o atendimento A experiência sensorial Isso aí O que nós queremos é isso Nós queremos ser Excelente Com o senhor Excelência Um atendimento E você tem tudo aqui dentro Tudo que a pessoa precisa Para ele vir aqui E ter um bem-estar Academia Ninguém tem uma academia Nós temos duas academias aqui Já temos duas Mas vamos acabar uma Vou acabar com uma Que tem aqui E vou ficar com uma só Mas olha A academia Ela tem um estilo de futebol Essa academia Vai atender meus órgãos Está vendo? Alto padrão Padrão FIFA Não tem lugar nenhum Porque normalmente o hotel Tem três, quatro, cinco equipamentos Nossa academia vai ter mais de 20 Eu vou pegar essa academia agora E eu vou passar a palavra juntos Entendeu? Porque a academia é muito boa Valdeir Faça um convite para as famílias de todo o mundo Virem conhecer aqui A China Park Espírito Santo Domingos Martins Seu convite Do Valdeir Direto para as famílias do mundo todo Se você ainda não conhece a China Park Você fala isso Ou se você já conhece Veio aqui há uns quatro, cinco anos Você precisa voltar Primeiramente Volta Porque já mudou tudo aqui Eu tenho sempre falado Que isso aqui Nós estamos hoje com 22 anos Nós nunca inauguramos isso aqui Nunca inauguramos Nunca teve festa de inauguração Não Nunca teve Nunca teve Por quê? Porque sempre uma evolução Aqui eu preciso fazer Aqui as coisas foram transformando Os últimos Os primeiros chalés nossos Não tem mais Já As nossas obras aqui Hoje Que o nosso hóspede Vem e fica nela São obras a partir de 2012 Tudo que foi feito antes Já foi demolido Porque está tudo novo Então Eu te convido Venha para a China Park Não importa Não se vir para cá Em época de esferência Vem em qualquer época Em qualquer período do ano Também não precisa se preocupar Vem para cá No final de semana Vem em meio de semana Você também vai ser Muito bem atendido E agora pessoal Vou mostrar para vocês As nossas Hospedagens Chique né Olha que bacana Manacá da Serra Flor do Campo Hortência E daqui Para baixo A gente consegue chegar lá Na recepção E no restaurante Que daqui a pouco A gente vai ter o Café Colonial Para mostrar para vocês Tem almoço também Tem jantar Então está aqui Hortência Onde a gente está Hospedado Vou mostrar para vocês aqui Olha Que lugar agradabilíssimo Esse aqui 58 Vamos lá Suíte 58 Vamos entrar aqui De cara Antes de entrar no quarto Temos aqui Uma cozinha Para refeições rápidas Um bate-papo Bem bacana E olha só Quem precisar Tiver vontade De fazer alguma coisa Precisar de alguma coisa Tem aqui Tudo para Atender bem E aqui Interessante Olha que vou mostrar para vocês Atrás da porta Olha que está aqui Tia Tânia Ah meu pai Pagando mil Vamos lá Esse é o quarto Pessoal Olha aí Olha só Que bacana Lindo demais Aliás Eu vou até pendurar Ali minha Minha jaqueta Porque esse tempo De hoje Está assim Vai Volta Chove Para Olha Está aí Penduradinha Linda Olha que cama Já vou mostrar para vocês Está uma mesa aqui de trabalho Dá para editar os vídeos Aqui Já para adiantar alguma coisa Trabalhar O que precisar Frigobar TV Que nem espero ligar E olha só Oi pessoal Está aí Olha isso aqui Ah Eu quero Entrar aqui dentro Hoje Vou botar os pezinhos aqui Nessa banheira maravilhosa Chique demais Água quenta e fria Olha Aí pessoal E olha o vídeo Que tem ali Muito bacana Hum Quanta coisa legal Olha só Gente Que chique Sabonete líquido Tem sabão Tem shampoo Olha Que lindo Tudo Com a marca China Park Bacana Está vendo Só deixar o topete Bonito Com esse Secador de cabelo Vamos lá E está aí Olha a cama Vamos chegar aqui Na Na varanda Uau Olha lá o lago Agora não deu frio Na barriga não Pessoal Aí o pessoal Do lado ali Os vizinhos Do lado de cá O restaurante Ali Tudo O restaurante Tem uma outra Tirolesa ali Também Está ali o cabo Da tirolesa Ali em cima Estacionamento Vizinhos do lado De cá Olha pessoal O pessoal descendo Subindo Vamos passar por ali Agora mesmo Para chegar lá embaixo Na programação Da fazendinha O restaurante Café colonial Está aí Lindo demais Olha a vista Que a gente tem E O quarto Maravilhoso Suíte China Park Bacana né pessoal Só vem Aí dona Tânia Só vem Só vem Só vem Logo Aqui a gente recebe Um cartãozinho A Flávia Diz que a nossa Camareira Fez o seu melhor Possível E que se a gente Esqueceu de alguma coisa Que para a gente Entrar em contato Com a recepção Que elas resolvem Rapidinho Olha que bacana né Muito bonitinho gente O atendimento Nota mil viu Difícil ver isso Aqui no Brasil Né Porque a gente Passa em muitos lugares Mas o atendimento Aqui do China Park É espetacular Padrão FIFA Padrão Disney Aproveitando A hora do almoço Peguei aqui Um bife de alcatra Peguei também Um cupim Um molho madeira Uma batatinha frita Para matar a saudade É um empadãozinho De camarão Olha que maravilha Olha Esse é É uma boquinha Uma boquinha Na hora que eu cheguei aqui Dona Tânia pegou ali Um dipinho dele Flango Flango Com alcatra também E o Feijão tropeiro É isso aí Tá bom aí A comida Muito bom Maravilhoso Olha o tamanho do restaurante Olha O bife muito variado O tamanho do restaurante Pessoal Gigante né O bife super variado Com muita opção Maravilhoso E agora vamos encarar O desafio do teleférico Olha aqui Tá passando aqui Em cima da gente Aqui ó Tá vendo só pessoal O pessoal passando ali Vai encarar Será que eu tenho coragem Será que a dona Tânia Tem coragem Depois de passar pelo Pelo Samp Sky É o que a gente vai saber agora E eu vou mostrar aí pra vocês A parte do parque aquático Coisa linda Maravilhosa